Com muita alegria que estamos finalizando mais um curso da Lei Paulo Gustavo. Quero aqui agradecer a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer Turismo e aqui também hoje com a professora Elíria, ela que ministrou esse curso de pinturas em tecidos. A todas que participaram, todas as mulheres que vieram participar. Eu sempre falo que não adianta nós gestores correr atrás de algo para trazer para a nossa cidade e não ter o público, então a gente precisa que a população venha a aderir a isso, né? Porque o objetivo é esse, é fazer com que a população tenha algo a ser feito, para as nossas mulheres terem um outro tipo de renda, ou às vezes faz por terapia, ou às vezes faz por gostar de pintar, né? Eu falo que a pintura tem um dom, né? Não são todas as pessoas que têm esse dom. E às vezes as pessoas já têm e outras descobrem esse dom, né? Então é muito importante isso. Então eu agradeço aqui a todas as mulheres que participaram, né? Essas duas turmas, teve a turma matutina, a turma vespertina, que vieram aqui fazer esse curso. Que Deus abençoe, né? A vida de vocês, que levem isso para a sua família, né? Hoje conseguem fazer aí um, para dar de presente, para presentear alguém da família, um amigo, um vizinho e claro, também para vender. Então isso volta como uma fonte de renda. Então nós gestores, eu como vice-prefeito, prefeito municipal Claudinei, a gente fica muito feliz de estar podendo proporcionar isso à população de Alto Garças. E esses cursos deixam um grande aprendizado para todas elas, né? Com certeza, é o que eu falei. Isso acaba vindo a trazer, além de uma fonte de renda, uma terapia, né? Hoje a gente sabe que o dom de pintar, você fazer alguma coisa artesanal, isso ajuda, né? Na terapia, no bem-estar. Às vezes tem crianças pequenas, não consegue sair para trabalhar fora, então consegue fazer dentro da sua casa. Então isso ajuda, o intuito é esse, né? Ajudar e proporcionar que essas mulheres tenham uma fonte de renda, como também um uso pessoal, né? Como uma terapia, como uma ajuda de algo que venha a se fortalecer para ela, para o pessoal mesmo.